Diretamente da cidade de Dunsville Olá, tudo bem? É o Flash e o Bença E a EGS, tudo bem? O Bença, deixa tu sentar do jeito que tu viaja Quica lentamente naquela forma mais prática Não tem medo não que eu vou te sacando com calma Calma, calma, calma Deixar a bita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Deixar a bita desacelerada Deixar a bita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada De cima pra baixo eu vou dar uma espetada Olá, tudo bem? É o flashinho, pensa É sucesso, é humano, DJ Ô, velho, se eu deixo tu sentar Do jeito que tu viaja Que calenta a mente naquela forma mais prática Não tem medo não que eu vou te sacando com calma Calma, calma, calma Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando uma espetada Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando uma espetada Olha o caidão que ela dá e trava Olha o caidão que ela dá e trava Olha o caidão que ela dá e trava Trava, trava Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada Deixa a bita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando uma espetada Deixa a bita desacelerada Deixar a vida desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada